Olá, eu sou Débora Meleck, estou diretora da Federação Nacional dos Farmacêuticos e Conselheira Nacional de Saúde. Esse momento, ele está nos exigindo cuidado, atenções e muita responsabilidade no cumprimento das orientações das autoridades sanitárias diante da pandemia do novo coronavírus. Mas também esse momento, ele comprova a importância do Sistema Único de Saúde a todas e todos, independente da classe social. Inclusive, esta é uma afirmativa do governo federal que o SUS, os postos de saúde, a equipe da saúde da família são estratégicos para barrarmos o avanço do coronavírus no Brasil. Porém, nós vivemos um grande desfinanciamento da saúde. Só em 2019 foram menos de 20 bilhões de reais aplicados na saúde, além de uma mudança de repasse de recursos financeiros aos postos de saúde, que fere um dos princípios do Sistema Único de Saúde, que é a universalidade. Por isso, nesse momento de grave crise sanitária, nós precisamos reivindicar imediatamente a revogação da EC95 e também a retomada de um modelo de atenção orientador do cuidado, que atenda às necessidades do povo brasileiro. Mais SUS, menos coronavírus. coronavírus.